Salve galera, boadão na área! Trazendo mais um vídeo maravilhoso pra vocês, agora na nave mãe nova. Depois eu mando uns shorts aí pra vocês aí no Facebook Sons e nos Youtube Sons da vida. Como que tá? Eu fiquei horas pra montar esse setup, não achei meu fone, vamos voltar com o microfone antigo. Tava até com saudade dele, mano. Fala, saudade de você, microfoninho. E o que a gente vai fazer hoje é ver um react aí de um cara, mano. O maluco tá começando agora, camarada meu, o Sora. E ele vai jogar a nossa hack room de Goof Troop. Então se você não é nosso inscrito, por favor, já desce aí, se inscreve, deixa o like, faz aquele barba, cabelo e bigode. Ativa o sininho pra receber as notificações. E aí na descrição, além do... Perdão, além do link da ROM, a gente vai ter aí todas as redes sociais pra você ir pra outros espaços aí. Facebook, Instagram, WhatsApp, tem tudo aí embaixo. Você pode me encontrar, pode conversar comigo, pode bater papo. Igual o Sora. E a gente pegou aí esse vídeo muito lindo, maravilhoso pra reagir hoje, beleza? Então galera, é nóis? Bora! Aperte start! Uuuu! Bye! Muito bem galera, já tamo aqui prontinhos pra começar o react. E só um recadito antes, quando eu fiz essa hack, eu recebi alguns conselhos do MagStriker, que a gente até fez a jogatina aqui da hack dele, a Space Treasure tá aqui no card pra vocês. E como ele me deu um conselho, como eu já tava com a produção da hack avançada, eu não consegui, que é zerar a data. Se vocês forem fazer uma hack de Goof Troop, peguem o editor, zerem a ROM. Não tenham medo, zerem a ROM. Porque isso evita muitos bugs, o programa ainda tá em produção, o cara que tá fazendo ainda tá experimentando, tem muito bug. Tem muita coisa que acontece, por exemplo, teve fases que eu não consegui editar, porque o editor simplesmente não edita. Entendeu? E o Sora, ele já me adiantou que ele teve um probleminha. Eu não vi o vídeo ainda, mas ele já me adiantou que ele teve um pequeno problema. Então, tenha um pouco de paciência. Logo mais eu posso lançar uma versão 2.0, tá? Você pode baixar e jogar a hack e chegar até o final e não ter bug nenhum. E pode ser que você tenha, tá certo? Na data da gravação desse vídeo, eu ainda não arrumei o problema, que eu não vi qual é, mas eu não arrumei. Pra frente, eu vou arrumar. Talvez eu faça uma versão 2.0, tá certo? Mas, só pra ter esse pequeno disclaimer aqui, porque quase ninguém jogou ainda, quase ninguém me deu o feedback. Então, eu não consegui arrumar muita coisa, tá certo, galera? Dito isso, vamos começar com a jogatina. E aí, amigos? Eu sou o Sora. E aí, Sora? Eu vou jogar Patete Max, só que é um Patete Max diferenciado, é feito pelo Bodão. E olha só que coisa curiosa. O Bodão é o mesmo cara que me deu esse layout, cara. É suspeito, mas vamos lá. Prazer enorme fazer isso pra você, Sora. Eu não sei nada que vai acontecer. É spoiler zero, velho. Vamos lá. Pra mim, tá meio baixo o som do microfone do Sora. Pra vocês vai estar normal, porque eu vou consertar na edição. Vamos ver com o que ele vai. Bora lá ver. Ele foi de Patete, que eu já espero que o cara vai encharcar de mim mesmo. Geralmente, Goof Troop, você joga de Max, mas tudo bem. Cara, o que eu vou falar do jogo? Essa eu vou jogar, mano. Muito bom, Sora. Muito bom. Cara, você pode falar muita coisa sobre o jogo. A gente tem um... Sacouche aqui. Vamos ver. A gente tem paletas diferentes, posicionamento diferente de mim. Vai ali, cara. Não, não dá pra pegar aquele ali. O que é isso aqui? Continue, provavelmente. Certamente que sim. Eu joguei essa hack, mas eu joguei muito Patete Max. Eu mando que essas coisas acontecem, velho. Ah, não queria pegar, mas vai. Vamos lá, boa. Agora ele consegue pegar. Que na verdade, essas conchinhas eu deixei de enfeite. Teve muita coisa que eu deixei de enfeite. Esperar o cara dar uma dormida, aí você vai. Dá uma dormida. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Ele não tá jogando, tipo, por tempo, igual muitas vezes eu jogo no jogo. Chorando pra farm no começo do jogo, não sei pra quê também. Ah, ele mesmo falou... Pra dar em Patete Macro, meu Deus do céu. Às vezes é necessário, Sora. Provavelmente pra matar todo mundo, né? É. Ah, você tá querendo me enlouquecer, né, cara? Tem três lugares pra duas pedras? Como assim? Mano, tem três portas, cara. Fica ligeiro. Eu sou errado isso aqui, já, velho. Ele não se ligou que tem três portas. Na verdade... Cadê outra pedra, mano? Na verdade, cada... Como que fala? Cada slot abre uma porta. Na primeira fase tem um... Uma tela assim. Aí, faz o quê? Ah, tá. Eu já sei o que é isso aqui, caralho. Sabe? Vamos ver. Meu Deus do céu. Já começou errado. Negócio lá da parte da abelha. Vai abrir uma porta. Ah, lembrou. Boa, Sora. Mandou bem. Vamos ver a de lá primeiro. Porque, ó... A esquerda abre a direita. A porta abri ali. Trollhê! Foi engraçado isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos ver. Vou pisar no pau aqui. Eu espero que... Pisar no pau aqui, né? Pisar no pau aqui, né? Pisar no pau aqui, né? Hum... Boiola. A direita acho que abre a esquerda. Não. A direita abre em cima. E em cima precisa da chave. Ele foi... Parar aí, véi. Todas... Ah, não. Ô, ô. Sacanagem isso aqui, hein? Eu acho engraçado porque, assim... Isso não pode, véi. Isso não pode ser a estratégia de voltar pra trás, véi. Não. Caralho, véi. Se ele abriu a mesma... Meu Deus, ele não se tocou que tem a chave lá em cima. Ah, eu preciso de chave aqui, véi. Nem adianta. Nem adianta. Parabéns, Sora. Bom, até aqui tá tudo rodando bem. Mas eu acho engraçado o que o pessoal acha que Patete Max é o jogo de jogar coisas, tá ligado? Tipo Zelda da vida. Isso aí. Mas não é. É jogo de puzzle. Ah, o primeiro... Eu tô xingando o primeiro puzzle, véi. Não, mano. O primeiro puzzle tá aí. Tá na sua fuça, cara. Isso. Olha. Eu quero ver que puzzle que ele vai ficar preso. Olha. Vai ser por aqui. Isso. É por aí mesmo, Sora. É, não vou voltar pra trás. Não. Não vou voltar pra trás, ó. Não volte, porque senão vai dar ruim. É. Ele vai entender quando ele voltar. Opa. Eita. Boa, Sora. Se dá uma ganchada, né? Olha a beleza. Põe o gancho. Aí, quase. Boa. Esse posicionamento de colocar os ganchos é horrível, porque você tem que posicionar... A cadeira que fica do lado de lá, que eu coloco pra cá, né? Perfeitamente no bagulho. E ele deixou o arpão. Ah, não. Ele usou o arpão. Verdade. Olha, ele não se tocou que a pedra, na verdade, era pra facilitar a vida dele. Ele podia ter chutado. Vai lá, Sora. Confio em você. Max, isso aí é o melhor, ó. É. Max é vida, mano. É, aquela ali. Você já ia me trollar de novo, ó. É. Achei legal que ele deu risada na hora que ele chutou pra esquerda e abriu da direita. Achei maravilhoso. Eu vou ter que matar isso aqui. Vai, 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 vai. Ah, que porra é essa desse tatu, mano? Ah, que porra é essa desse tatu, mano? Ah, pelo menos ele vem pra cá, né? É. Perdeu a vida. Ah, tá engraçado isso aqui, ó. Vai lá, Sora. Confio em você. Não vem uma fruta, mano. Olha que inferno. É a hora que eu ficar nervoso, né? Já tá meio pistola, já. Ah, mano. Vai, 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 Sora. Vai pra frente. Pô, mano. O que você pensava? O cara fez essa merda aí pra enfiar no cu essa porra, essa parte aqui, mano. Caralho, velho. Ótimo. Ele volta. Ele se vê em perigo. Ao invés dele driblar, ele volta. Aí ele volta, a porta tá trancada na fuça dele. Esse puzzle não é muito difícil, tá? Esse. Eu vou pensar. Pensa, filho. Ah! Mano, tem uma pedra a mais ainda pra ele fazer o trampo. Ah, bom. Eu acho que me caiu um pouco a ficha. Vai lá, vai lá, Sora. Eu acho. Lembrando, Goof Troop é jogo de puzzle, tá? E eu acho que eu fui até bem generoso com os puzzles, porque o do Mag Striker, meu amigo, o Ice Space Treasure é foda de... É tão difícil não, moleque. Puzzle. Primeira vez, você buga mesmo. É, é verdade. Vai lá, Sora. Isso. Boa, Sora. Tá quase. Isso, moleque. Aí, a outra já tá no esquema pra você. Nice. É, porque não precisa? Coloca lá pra ficar bonitinha. Boa. Não. Não. É. Por que que eu peguei em cima? Nunca deixa o arpão pra trás. Opa. Vamos ver se ele vai lembrar agora. Tem jeito, senão eu ia ficar enrolando lá uns 5 minutos parado, se enrolando na minha cara e eu pensando ali. Aê, agora de arpão... Nossa, eu achei uma delícia. Agora de arpão é muito mais fácil. Vamos lá, Sora. Boa. Agora tem que colocar a chave lá no meio, né? Exatamente. Boa, Sora. Uhul. Beleza. Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que não vai ter mais essa parte, ó. Espero. Opa. Parece que eu escutei alguém pegando uma fruta, véi. Será que fui eu mesmo? Eu tô batendo na nave? Ai. Boa, Leque. Beleza. Boss? Nossa, tem outro. Meu Deus, cara. Não. Não, outro povo não. Acabei de fazer um. Ai, meu Deus. Duas horas depois... Ele vai grandar mais um pouco. Pegou mais uma vida. Boa, Leque. Só seguir. ver se dá pra acertar daqui. Pegou quase, hein? Eu acho que dá certo. Pega o porquinho ali, mas... Ah. Nice. Nice. Jogou bem, hein? Cara. Se o Jesse pegou o Max, isso aqui ia ser foda, hein? Ia. O Max, a vantagem dele é que ele é rápido, né? Agora é bosta. Por isso que speedrunner usa, porque você não precisa... Tem hora que você não precisa matar todo mundo. É, tu vai vai tá, porque eu tô com a chave, né? Você já está com a chave, só assim em frente. Cuidado. Uuuuuh. Uuuuh. Essa foi sacanagem. Vamos lá, Sora. Primeiro boss do Sora. Vamos lá, galera. Boa sorte pro Sora. 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 Vamos ver a reação dele quando ele vê o primeiro boss. Eu tô louco pra ver isso. Ele vai me xingar muito, mano. Beleza. Vamos ver o que acontece com o boss aqui. Tá engraçado, pô. Ele achou... Pula logo isso aqui. Ah, né? Vamos ver a hora que a ficha dele cair, né? É o que eu pensei em fazer. Vamos ficar andando, não. Pô, tem um monte de barril, mano. Come on. Boa. Não vou ficar andando, não. Bicho preguiça. Beleza. Não tô embaçando muito. É, eu falei. Tem uns piratas que não adianta. Conforme vai ficando pouco, eles vão aparecendo em uns lugares muito ruins. Uuuuh. Boa, Sora. Manda, manda a boa. Manda. Só que ele tá lá. Boa. Vai, Lec. Vai, Lec. Vai, Lec. Uuuuh. Se eu tivesse jogado a bomba, mano. Vai, RMG, cara. Vai, cara. Oh, meu Deus. Não, eu não quero isso aí. Por que ele não pegou? Ainda dá pra pegar, mano. Vou aparecer aqui. Aparece aqui. 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 E pra cá. E pra cá. E pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Que demora. Ele não vai aparecer no meio. Nossa, velho. Porra, velho. Arrombado, Silvio. Esse cara tá me arrombado, cara. Pronto. Nossa senhora, hein? Boa senhora. É o mesmo, pelo menos, velho. 22 minutos. Cara, eu não sei se passou aqui o mesmo. Vou dar um print aí, sei lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.